Ai gente, fila não te faz, sem medo, pra me encher o saco, o João Gása deu pra pedir um pão dessa vez, pra não só descansar, ai, só pra lá do João, João, eu já disse que não tem pão pra você, Ana Luísa, Ana Luísa, não deu bom, não deu bom. Gente, não deu bom aqui, Ana, vamos pegar essas coisas e fugir dessa cidade, porque a gente tá ferrada, eu vi mais com que dinheiro, criatura, eu não vivo sem minha mãe, ai, agora você vai ter que viver sem só você, a gente vendiu a câmera da Ana Luísa, e a câmera? A gente vai ter que fugir dessa cidade, ai, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia, esse apartamento é alugado, Tchau, calma doida, 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 tem uma mulher velha, louca, meu Deus doida, gente, a mãe do Cauã, que está descobrindo tudo, e é perigoso ela chamar a polícia, a gente vai ser presa, a gente vai acontecer, né, não tem, ó, ai, a velha, calma, calma, gente, é melhor a gente atender, gente, se a gente não atender vai ser pior, vai, deixa eu ver, ai, eu vou te deixar, mas eu preciso ver da parede no meu cabelo que eu posso, eu vou ligar para a polícia, sai, sai minha, eu vou ligar na polícia Vou falar para minha mãe, porque ela sabe de tudo o que vocês fizeram e quando eu mandar mensagem para ela, você sabe o que vai acontecer, Eu vou fazer uma proposta para você. Que proposta? Eu passo desodorante no seu celular. Sai, sai, deixa eu falar. Uma condição. Vocês têm que fazer tudo o que eu quiser por um mês. Aí eu não conto para minha mãe. E aí eu penso de não denunciar vocês. Tá bom, deixa eu ser feita. Então vamos começar assim. Meu primeiro desejo é ver o que minha perna está aburrindo. Deixa eu ver aqui bem. O segundo é a gente ir lá assistir. O que vocês querem assistir? Alguém quer assistir alguma coisa? Eu quero assistir um filme. Quer comer? Quer comer? Come. Não, não precisa nada não. Ô, Breda, eu acho que é a minha mão. Faz uma passagem. Coloca o pé aqui. Vai, Breda, não faz isso. Ó, que eu vou ligar para a polícia. Faz aqui, Breda. Não quero fazer uma passagem não, tem que ir para a polícia. Eu vou ligar para a polícia. Vou dar mais na abertura para aqui. Ó, tem uma abertura para aqui. Tem bastante coisa aqui. Tem pizza gelada. Tem comida, tem tosse. Tem uma coisa bem boa na boca dele. Sprites. Coloca sal. Sal. Sprites com sal. Sal. Eu estou colocando uma bebida para você, tá? Coloca Sprites com sal. Coloca Sprites com sal. Coloca Sprites com sal. Aqui, eu acho que tem um pouquinho. Aqui, achei. Aqui, achei. Aqui, a Sprites. Só um pouquinho, calma. Aqui, a gente está abrindo a Sprites. Está um pouquinho duro aqui. Cadê o controle? Ah, está precisando o ovo. Ah, é. Está escutando, Breda. Calma. Cadê? Olha, eu vou chamar para a polícia. Calma. Não, espera. Eu não sei. Aqui, olha. Sua Sprites. Gente, gente. Acabou de sair do Frites. Precisa. Eu não quero ficar mudinho, não. Liguei. Tá bom. Tá bom. Você tem que envelenar a Sprites, não, né? Não. Jamais. Gente, eu sou um gênio. Eu consegui ligar. Pode ligar. É gostosa. Apenas a sua perna. Eu tenho. Não. Não, mas eu vou ligar, amor. Só peço agora. Gente, eu vou ligar para a polícia. Eu vou ligar para a polícia. Já está ligada? Não, não. Não, não. Vamos colgar. Não liguei. Eu vou ligar para a polícia. Vamos. Não, não pode passar a polícia. Eu quero assistir bem, Amiri. Se você esperar, você vai assistir. Isso não é a casinha. Não vai se desculpar. Eu vou fazer uma massagem. Isso não é a casinha. Torradinha. Torradinha. Faz a massagem da minha boca. Torradinha. 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 Uma massagem. Não está envelenada. Tem de sorradão? Essa não está. Essa está boa. Tá bom. Ô, Beli. Deixa eu ver esse controle que caiu, rapariga. Rapariga. Nossa, eu vou chamar a polícia. Mas a minha boca... Cadê esse controle, gente? Não, rapariga. Não, rapariga. Não, de novo. Bom dia, tudo bem? Olha, o que aconteceu? É que o calor... Então, tia... A gente nos amizou de novo. Está tudo certinho, né, tia? Né, gente? Sim. A gente está... Super, sim. Né? Se desculpou pelo que a gente fez. Eu vou dar uma oportunidade para eles, para eles melhorarem. E eu vou melhorar com eles também. Ai, é? E a perninha? Como é que está? Tá. Eu deixei o pé. Ah, a gente bateu a linha. Mas eu só trouxe o danozeu. Está doendo até bastante. Ai, ai, tia. No réu, não. Ai, meu Deus. Vai. Sai, Aninha. Mas... Tá bom. Ai, ai, para. Ana, vai machucar, Ana. Está doendo. Não sai, menina. Gente. Ai, ai, ai. Vai. Fala que vai ser da polícia agora. Ele estava querendo ela. Mentira. Para de brincar. Mas eu estou feliz que vocês estão se resolvendo. Tá? Não. E vai dar tudo bem. Por que você está gerando? É muita emoção, né? É, muito bem. Mas eu estou feliz. Sabe por que eu estou feliz? Porque, assim, vocês viraram amigos agora, né? Sim, não é? Viraram amigos. Sim, a gente virou o melhor da mesma. A gente virou best friend. Você vê, né? Olha. A gente é best friend. Best friend. Isso, né? Best friend forever. Que legal, né? Estou bem feliz por vocês. E, assim, você vê, né? Como é bom a amizade. Sabe por quê? Você fala que é bom a amizade? Porque, assim, tipo, o Ben tem o vestílico e tal. Mas ele não é diferente de qualquer pessoa. Você não é diferente por conta disso. Foi uma fatalidade. E nem eu sou diferente por conta disso. Exatamente. Então não pode fazer mulher. Tem que pôr no final. A males que vêm pro bem, né, gente? É verdade. A males que vêm pro bem. Mas é isso, pessoal. Já deu o meu horário. Minha mãe tá me chamando. E é isso. Tchau, pessoal. Tchau. E leva lá até a porta, Ninho. Obrigado por Deus. Abre lá pra mim, Ninho, por favor. Adeus, Calan. Tchau, Calan. Tchau, tio. Tchau, Calan. Nossa, deixa eu te falar uma coisa. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Meu, eu tô feliz. Vai chegar a porta aberta. Nossa, eu tô super feliz que vocês se resolveram. Gente, olha, vocês estão de parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo, tá? Vocês são incríveis. Vocês estão dando exemplo. E você tá de parabéns. Porque você pode ter essas manchinhas aí no corpo. Mas você é um menino lindo, tá? E vocês são bastante parabéns. E você também, minha filha, tá? É isso aí. Melhor feliz que você para. A gente virou. Amar eles que vêm pro bem, né? A gente virou embora. Nossa, senhora. E assim, muito legal mesmo, tá? Eu tô muito feliz por vocês. Eu tô muito legal mesmo, tá? 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 Eu tô muito legal mesmo, tá?